Falar sobre o PVE em apenas dois minutos é uma tarefa muito difícil. Seria mais fácil se fosse em duas horas. Eu digo isso porque nesses anos que eu venho acompanhando como mobilizador no entorno da usina e da pedra do cavalo, o PVE cresceu em muito, o programa evoluiu em muito. Os conteúdos, as tecnologias, os conteúdos nas formações para equipes da Secretaria de Educação, para gestores escolares e coordenadores escolares, para o grupo de mobilização formado por setores, por segmentos diversos da sociedade e agora para o grupo de jovens do desafio criativo da escola. Os conteúdos aumentaram muito. E eu, durante esses anos, eu vi, por exemplo, o presidente de associação dizer que, antes do PVE, as reuniões da associação não discutiam a educação dos filhos e que, após o PVE, o acompanhamento da vida escolar dos filhos, a importância disso é tema de todas as reuniões, independente da pauta. Eu vi também, e até levei para a oficina do PVE em São Paulo, um e-mail de uma técnica da Secretaria de Educação que, seis meses depois do PVE sair do município, ela me falando dos frutos que o PVE deu, que a semente do PVE fez germinar no município. Os resultados em cima do incentivo à leitura, do entendimento dos pais, pais, famílias organizando movimentos de leitura nas suas localidades, envolvendo os jovens do município, os pais do município, vizinhos, amigos. Isso é o resultado que vem dando. Hoje nós estamos trabalhando aqui em torno da usina Pedra do Cavalo, aqui no Reconcavo Baiano, com o PVE em polo, ou seja, Governador Magabeira, Cachoeira, Maragogipe e São Félix, os quatro municípios trabalham com um só tema, espaços escolares como ambiente de aprendizagem. E vários espaços estão sendo modificados e ficando espaços agradáveis para o público principal, que são os alunos, os estudantes, os jovens. Nesse sentido, se trabalha também a cidade como uma cidade que educa e se transforma, se revitaliza espaços importantes dessa cidade, apontados pelo grupo de mobilização, com atividades culturais como contação de histórias, cineclube e outras. Na verdade, o PVE vem sim aqui no Reconcavo, ajudando a melhorar a educação dos municípios.